Eu não sei viver a vida sem você Quando estou longe não consigo me encontrar Não vou mais brincar contigo, eu te prometo amor Eu vou o meu ciúme controlar Ciúme pra galera dançar, mais uma do nosso quarto CD Eu te pedi pra perdoar e esquecer tudo que eu fiz com você Sei que errei, peço perdão mais uma vez Sei que mereço, não é costume eu te magoar Sou tão feliz ao lado teu Se o meu amor está contigo, está comigo teu Essa verdade é o nosso mar de paixão Mas o ciúme de vez em quando nos traz confusão Eu não sei viver a vida sem você Quando estou longe não consigo me encontrar Não vou mais brincar contigo, eu te prometo amor Amor, eu vou o meu ciúme controla Amor, eu vou o meu ciúme controla Toda coisa linda juntos nós passamos Nosso amor é tão gostoso de viver Sou frutando quando às vezes nós brigamos Sinto raiva até de mim Eu não quero te perder Eu não sei viver a vida sem você Amor, quando estou longe não consigo me encontrar Não vou mais brincar contigo, eu te prometo Amor, eu vou o meu ciúme controla Amor, eu vou o meu ciúme controla Não confunda não, pode gravar Tanta coisa linda juntos nós passamos Nosso amor é tão gostoso de viver Sou frutando quando às vezes nós brigamos Sinto raiva até de mim Eu não quero te perder Eu não sei viver a vida sem você Amor, quando estou longe não consigo me encontrar Não vou mais brincar contigo, eu te prometo Amor, eu vou o meu ciúme controla 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 Amor, eu vou o meu ciúme controla